E aí, pessoal, beleza? Vou mostrar mais uma Cigarbox aí, agora a Goldmine, né? Bem legal esse instrumento aí, pessoal. Fiquei fazendo um instrumento diferente aí esses dias, né? Teve a guitarra de Cuba aí, né? A cabadeira de Cuba, bem legal. Então, teve a guitarra de Cuba. Tive o baixo. O baixo é muito louco, cara, que instrumento da hora, muito legal. Gostei de fazer o baixo. Muito legal. Tenho planos de fazer um pra mim. Então, pessoal, eu fiz uma série de guitarras esses dias. Ainda tô fazendo, tem muita coisa aqui, parada. E tô aí mexendo um pouquinho em cada uma. E essa guitarra é uma guitarra que eu terminei a semana passada. Mas com muita coisa, muita coisa pra mostrar e eu não consegui fazer vídeo de tudo, né? Mas eu fiz um monte de guitarra. Aí fiz Jack Daniels, fiz Old Sports. Todos os modelos aí. Um monte de modelo aí que eu tenho anunciado, eu fiz. E uma delas foi essa aqui. Eu vim mostrar porque um diferencial aqui é que é o seguinte. Esse instrumento, ele tem uns cantos grandes, né? Então, e lá no anúncio ele tá com um Kenobi prata, né? Como eu não tinha esses Kenobi, ele tem todo esse aparato, captação, né? A canoinha de Jack aqui, captação de guitarra, né? Só que lá ele não tem tarraxa blindada. Tarraxa de violão, né? Tarraxa de violão são umas tarraxas muito simples, né? É muito simples, cara. Tarraxa de violão é as tarraxas mais simples que a gente tem no mercado. Não é umas tarraxas 100%. Por isso que eu sempre recomendo que põe assim, ó. Blindada. Porque isso aqui é tarraxas que você usa a vida toda. Tarraxa de violão, ela é muito simples, muito frágilzinha, né? Só que funciona da mesma forma pra você afinar, né? Só que essa tarraxa blindada, ela te dá uma precisão maior, né? Então, é bom pela durabilidade e pela precisão que você tem em afinar o instrumento. Bom, então o que que acontece? Essa guitarra, ela é, o modelo dela é com tarraxa normal, né? Com tarraxa de violão, bem simples. Como eu não tinha as cantoneiras e nem o Kenobi, não tinha da cor do anunciado, aí eu fiz uma troca aí. Vamos dizer que o cliente não me pediu nada disso. Mas eu coloquei tarraxinha blindada aí pra, né? Pra vocês terem uma ideia, pessoal, as tarraxas de violão, o lado dela pra colocar aqui, saem a 20 reais. E essa saem a 60 reais. Então é três vezes o valor. Então por isso que o instrumento, às vezes, é um pouquinho mais caro com tarraxa blindada, porque é três vezes o valor a tarraxa blindada. Então, obviamente que isso vai cair no custo do instrumento, né? Então esse é um instrumento de três cordas, caixa laminado, o cavaletinho é um pedacinho de maple que eu tinha ali sobrando, coloquei aí, hard maple, tá? É um captação single, cantoneirinha tá aqui, Kenobi volume e tone, o braço é em cedro, essa tem tarraxa blindada, mas no anúncio não tá, tá? Tarraxa blindada. Para de ir pra você for correr, é outro aqui, pra você colocar correr também. Esse é o som dela acústico, tá? Tchau, tchau, tchau. Só pra mostrar, tá, pessoal? Vamos testar aqui, né? Tocar nada pra funcionar. Então, vou aumentar aqui, tá? Essa caixa tem uma cheadeirazinha de leve, mas acho que dá pra entender aí o som elétrico, né? Tocar nada pra funcionar. Então, essa é a cigar box da Goldmine, esse é o som dela elétrico, tá bom? Então, pessoal, eu só vim mostrar mesmo, só pra não ficar sem vídeo. Tem um monte de instrumento que eu faço assim repetido, eu nunca gravo vídeo. Então, acaba ficando sem vídeo, tá bom, pessoal? Desculpa a simplicidade aí, mas é o que é. Esse é o meu ambiente de trabalho, eu trabalho assim. Eu não vou sair daqui pra gravar um vídeo, porque dá muito trabalho. E eu já estou trabalhando muito. Beleza, pessoal? Então, é só pra mostrar pra vocês aí, o frio de lascar aqui, e, Deus do céu, tá até duro, cara, de tanto frio. Tá bom? Então, essa é a cigar box aí da Goldmine, eu vou tirar foto e colocar no Instagram. três cordas de instrumento muito legal. Desculpa aí, pessoal, é que eu me empolgo. Beleza? Então, eu só vim mostrar o instrumento, pessoal. vídeo bem simples. Se um dia eu puder, e o dinheiro der, eu vou fazer uns vídeos bacanas, né? Falta também muito tempo, falta tempo, pessoal, pra mexer com isso. O pessoal fala, pô, tem que divulgar isso aí, cara, mas falta tempo. Por enquanto, é isso aí. Quem conhece, conhece. Quem não conhece, não conhece. Beleza, pessoal? Só pra mostrar o instrumento. Tá bom? Muito obrigado, valeu, e até o próximo instrumento, e até a próxima guitarra. Valeu! E aí E aí Tchau.